O rock jurando que não foi por querer O meu fingido acreditar que tava tudo bem Conseguindo olhar pra ele, mas me fez de acordo que ele Porém, na maluca, você não me engana, eu sei que foi do que É aqui mesmo que voltamos Tudo pra lembrar esse nosso bastão Tento apertar, você pensa em mim Tá difícil de te Vem comigo Porém, não tem consciência de olhar Para você, aquelas que a gente se abraçava Morena, ninguém cantei com o seu jeito de olhar Para você, eu vou lembrar Aquelas sem ninguém que a gente se abraçava Morena, ninguém cantei com o seu jeito de olhar Para você, eu vou lembrar Morena, ninguém cantei com o seu jeito de olhar Aquelas sem ninguém que a gente se abraçava Eu vou lembrar Morena, ninguém cantei com o seu jeito de olhar